Bom dia galerinha do meu canal no Youtube Chegou o dia tão esperado O dia de marcar a data do sorteio das sementes Finalmente, hoje abriu a vagem de semente Essa é simples e essa é dobrada Falta abrir essa daqui de baixo aqui, mas já já deve abrir Finalmente chegou o dia A outra também abriu Então a data do sorteio será no domingo Hoje é domingo dia 7, será no próximo domingo dia 14 A partir das 5 horas Domingo dia 14 de fevereiro a partir das 5 horas Vai acontecer ao vivo aí a live do sorteio das sementes da rosa deserta Eu vou sortear 10 sementes 5 simples e 5 dobrada Mas as dobradas gente, presta bem atenção Não quer dizer que todas elas vão vir dobrada Pode ser que seja 70 ou 80% de chance De você conseguir germinar uma semente dobrada Não quer dizer que todas elas vão vir dobrada Então tá aí, a data do sorteio Dia 14 de fevereiro No domingo A partir das 5 horas Espalha pra todo mundo Compartilha esse vídeo Tinha mais duas aqui que eu levei pra casa Eu tinha que escorar ela que uma tava tombando Então compartilha aí gente Compartilha com todo mundo no grupo Compartilha pra todo mundo que é inscrito Se não for inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Se gostar, comente aqui embaixo Comente alguma coisa aí Que eu vou estar respondendo o mais rápido possível Se você não gostar, comente também Pra mim Eu vou aceitar qualquer forma também de crítica A gente tá vivendo e aprendendo cada dia mais Então é isso gente Tá marcada a data De domingo dia 14 de fevereiro A partir das 5 horas A vagem já abriu Entendeu? Já já eu vou coletar E vou mostrar pra vocês Fica na paz E vai acompanhando aí Tá aí gente, ó Olha aí, ó Já colhi Essa daqui eu vou esperar um pouquinho mais Dá pra ver se até mais tarde a outra Deve conseguir abrir Mas tá aqui, ó Vou fazer a seleção Ver quantas estão boas E quantas estão ruins E é isso aí Domingo dia 14 A partir das 5 horas da tarde Domingo dia 14 A partir das 5 horas da tarde Vamos ficar todo mundo atento aí Compartilha com todo mundo Pra poder todo mundo participar, tá gente? Obrigado Fica com Deus E até o próximo vídeo Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus